O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo Disse Jesus a Nicodemos Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto Assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado Para que todos os que nele crerem Tenham a vida eterna Pois Deus amou tanto o mundo Que Deus seu Filho unigênito Para que não morra todo o que nele crer Mas tenha a vida eterna De fato Deus não enviou o seu Filho ao mundo Para condenar o mundo Mas para que o mundo seja salvo por ele Quem nele crer não é condenado Mas quem não crer já está condenado Porque não acreditou no nome do Filho unigênito Ora O julgamento é este A luz veio ao mundo Mas os homens preferiram as trevas à luz Porque suas ações eram más Quem pratica o mal odeia a luz E não se aproxima da luz Para que suas ações não sejam denunciadas Mas quem age conforme a verdade Aproxima-se da luz Para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus Palavra da salvação Glória a vós Senhor Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Glória a vós Senhor Meus queridos irmãos e irmãs Celebramos o quarto domingo da quaresma Este domingo como nós bem sabemos É chamado de domingo da alegria Domingo letare No advento também temos um outro domingo Chamado domingo da alegria E tanto no advento quanto na quaresma O domingo letare Gaudete Nos fala desta alegria Da proximidade Da grande solenidade que estamos esperando Nós que nos preparamos durante toda a quaresma Agora já podemos contemplar de algum modo A aproximação desta solenidade Para a qual nós estamos nos preparando Mas mesmo assim Olhando esta realidade da alegria Que nos é pedido ainda durante o período quaresmal Nós podemos ter a mesma experiência Daquilo que nós escutamos no salmo de hoje A experiência de nos questionar Como uma alegria no meio de um tempo de purificação Um tempo de penitência Porque no salmo O povo de Israel Os judeus que estavam no exílio da Babilônia Também diante daquilo que era pedido pelos guardas Que eles cantassem um canto de Sião Que cantassem um canto das suas terras Da terra prometida Daquilo que era próprio da sua religião Da sua fé Eles diziam Como cantar os cantares do Senhor Numa terra estrangeira Como nos alegrar Sendo que o nosso coração ainda está triste Porque não estamos na terra que o Senhor nos deu Porque estamos exilados Ainda somos escravos Estamos fora da nossa terra Como cantar as alegrias do Senhor Sendo que ainda não contemplamos as maravilhas Que Ele tem reservado para nós Essa deve ser a pergunta que deveria estar No nosso coração neste domingo O domingo da alegria Como nos alegrar se ainda não chegamos na Páscoa Como nos alegrar se ainda estamos no tempo da purificação Como nos alegrar se ainda nos é pedido Que vivamos uma vida de penitência Uma vida de sacrifício Para verdadeiramente purificarmos os nossos pecados E a resposta nós encontraremos no Evangelho Mas essa resposta veremos no final desta humilha Antes de falarmos dessa resposta Do porquê nos alegrarmos Diante destas realidades que vivemos Devemos lembrar aquilo que está presente na primeira leitura Um relato, um resumo, um recorte Daquilo que é a história do povo de Israel Sabemos muito bem que isso que está relatado Na primeira leitura Não aconteceu somente uma vez Mas aconteceu várias vezes Na história do povo escolhido Do povo eleito No livro das crônicas Nós encontramos um relato dramático Daquilo que era o modo de viver Do povo eleito Do povo de Israel Não só do povo em si Mas também dos seus chefes Dos sacerdotes O escritor sagrado nos diz Todos os chefes dos sacerdotes E o povo multiplicaram suas infidelidades Imitando as práticas abomináveis Da nações pagãs E profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém Todo o povo Inclusive os seus sacerdotes Estavam vivendo uma infidelidade a Deus Viviam num pecado Profanaram o templo do Senhor Não corresponderam Aquilo que o Senhor esperava Não cumpriram a aliança E esse pecado grandioso De todo o povo de Israel Causou para eles A extinção da terra prometida A retirada da terra prometida E foram levados Para uma terra estrangeira Foram levados Para o exílio da Babilônia E somente depois Lá no exílio Que já é a segunda parte Da primeira leitura Que eles reconhecem O mal que fizeram Reconhecem o pecado Que cometeram Reconhecem Que foram infiéis a Deus E através Deste tempo de exílio Puderam recuperar A sabedoria E o discernimento E pedir ao Senhor A misericórdia E uma vez Que o povo Se arrepende do pecado Uma vez Que querem novamente Voltar a aliança Deus então concede Através do decreto Do rei da Pérsia Que eles retornem novamente Para Jerusalém E ali reconstruam O templo Que tinha sido destruído Este é um recorte Como eu disse Da história inteira Do povo de Israel Do povo eleito Todas as vezes Que o povo Vivia infidelidade A lei de Deus Vivia infidelidade Aos mandamentos Do Senhor Recebiam Como consequência De suas infidelidades A retirada Da terra Que o Senhor Havia dado Eram levados Para o estrangeiro Alguns mortos Deste exílio Deste exílio E desta escravidão Meus queridos irmãos E irmãs Coloquei exatamente Nessa parte Da humilha Essa releitura Da primeira leitura E essa demonstração Da história Do povo de Israel Porque isso Porque isso também Corresponde A nossa própria vida A nossa própria Realidade Nós que somos O povo escolhido Que somos agora A nova Israel Somos o novo Povo de Deus Somos os eleitos Do Senhor Nós também Vivemos realidades Bem parecidas Também nós Muitas vezes Praticamos Coisas abomináveis Que não corresponde Aquilo que se é esperado Dos filhos de Deus Praticamos Os nossos pecados Somos infiéis A Deus E isso Jamais Pode ser Para nós Qualquer coisa Porque infelizmente No mundo Em que vivemos E temos Uma ideia Muito reduzida Do mal Que é gerado Pelo próprio pecado O mal Que é o próprio pecado Muitas vezes Achamos que O pecado É uma coisa Qualquer Deus vai nos Perdoar É uma coisa Pequena Insignificante Não vai fazer Mal a ninguém Não faz mal a mim Sei que o Senhor Vai me perdoar Então Reduzimos A maldade Do pecado E jamais Deveríamos Fazer isso Jamais Deveríamos Reduzir A grandiosidade O mal Que é gerado Pelo pecado O mal Que é o próprio pecado Porque Meus queridos Irmãos E irmãs Se reduzimos A maldade Que é o pecado Nós estamos Consequentemente Aprisionados A ele Não temos Verdadeiramente Um desejo De conversão E vamos De pecado Em pecado Vivendo longe Separados De Deus O que precisamos Sim compreender Que mesmo O pecado Causando Tanto mal Tanta destruição Mesmo que o pecado Destrua Nossa alma Mesmo que o pecado Nos afaste Da comunhão Com Deus Mesmo que o pecado Nos leve Para o exílio Nos leva Para a escravidão Nós sabemos Que muito maior É a misericórdia De Deus Como o próprio São Paulo Vai nos dizer No início Da segunda leitura Deste domingo Deus Deus é rico Em misericórdia Deus é rico Em misericórdia Mas isso Não tira A maldade Do pecado Isso não quer dizer Que o Senhor Está dizendo Para nós Que já Que a sua misericórdia É infinita Nós devemos Continuar Praticando o pecado A história Do povo de Israel Mostra exatamente Isso Eles viveram As consequências Dos seus pecados Foram retirados De suas terras Foram feitos Escravos Viveram Longe Do Senhor Viveram Longe Do templo Onde praticavam Ofereciam Sacrifícios A Deus Isso é A consequência Do pecado A escravidão Que vamos vivendo A distância De Deus O afastamento A falta De comunhão Que nós Mesmos Geramos Para com Deus Vamos nos distanciando Dele Perdendo a graça Não mais bebendo Da fonte Do amor Da fonte De toda a graça Que é o próprio Deus Meus queridos irmãos E irmãs O Senhor Nos pede Neste dia Neste domingo Que nós Reconheçamos A grandeza E a maldade Do próprio pecado E queiramos Nos converter Queiramos Nos purificar Queiramos Ser alcançados Pela sua Infinita Misericórdia Mais uma vez Alcançados Por essa Infinita Misericórdia Nós não Queiramos Mais Voltar Para a escravidão Não Queiramos Mais Voltar Para o pecado Porque isso Destrói A fonte Ou a nossa União Com a fonte De toda a graça Que é o próprio Deus Meus queridos Irmãos E irmãs Estas são as duas Realidades Que devemos Contemplar Na liturgia Da palavra Deste domingo Primeiro A maldade Que é gerado Pelo próprio Pecado Em nossas vidas E ao mesmo Tempo Através Desse Reconhecimento Compreender Que Deus É infinito No seu amor E na sua misericórdia Que mesmo O pecado Gerando Tanto mal Mesmo Pecando Tendo esta maldade O pecado Tendo esta maldade Grandiosa Na história Da humanidade Na história Do povo De Israel Do novo Povo de Deus Que somos nós O Senhor Ainda assim Nos alcança Com a sua misericórdia Porque como disse São Paulo Na segunda leitura Deus É rico Em misericórdia E agora Nós iremos Então Contemplar Porque Nosso coração Mesmo no exílio Mesmo na purificação Mesmo na penitência Exige Já está presente Deve estar presente Nele Esta alegria Que nos é pedida Neste domingo Porque sabemos Que o Senhor Irá nos dar A graça Do seu perdão A graça Da sua misericórdia Porque como diz O próprio evangelho Nós escutamos Esse resumo Daquilo que é A ação de Deus Da ação plena Da misericórdia De Deus Deus Amou Tanto o mundo Que deu O seu filho Unigênito Para que não morra Todo que nele crer Mas tenha A vida eterna Deus não enviou O seu filho Ao mundo Para condenar O mundo Mas para que o mundo Seja salvo Por ele Esta é a alegria Que está no nosso coração De saber Que o Senhor Nos amou tanto A ponto de se entregar Por nós A alegria De saber Que viveremos E vivemos As consequências Desta entrega Amorosa De Deus Somos Agraciados Pelo seu Sacrifício Que nós Meus queridos Irmãos e irmãs Jamais nos esqueçamos Desta grandeza Desta infinitude Da misericórdia E do amor De Deus Para que assim Nós também Possamos recitar Como salmo Se de ti Jerusalém Eu me esquecer Que resseque A minha mão Se esquecer De Jerusalém Que se prenda A minha língua Ao céu da boca Não a Jerusalém A terra santa Um local físico Geográfico Mas desse amor E dessa misericórdia Do Senhor Que se resseque A minha mão Que se prenda A minha língua Ao céu da boca Se eu me esquecer Da misericórdia Do Senhor E do seu sacrifício Por mim Porque se eu me esquecer De tudo isso Viverei sempre Na escravidão Do pecado E não é isso Que nós devemos Realizar na nossa vida Não é isso Que deve estar presente Na vida de nós Que somos filhos de Deus Peçamos Meus queridos Irmãos e irmãs Peçamos A Virgem Santíssima Mãe da misericórdia Que ela nos ajude A ter sempre presente Em nosso coração Esse desejo De nos afastar De tudo Que nos separa De Deus E ao mesmo tempo O desejo De experimentar Constantemente Este amor E esta misericórdia Que ela mesma Trouxe para o mundo Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Que ela nos afastou A CIDADE NO BRASIL